Opa, estás a tirar-te do pavias, pás? Não sou pás. Peguei-lhe bem, pás. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. A minha password. A minha password do computador, não sei. Opa, 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 opa. Oi, mas o que é o caixão? Michael Jackson! Aqui é um mosquito para matá-lo, PANCH! Mataste, mataste, mataste! É de uma régua, é da régua! É da régua, é da régua! Não, é, é... A pendurada. É, a pendurada. É, depois marca na vez. O que é outro? Hã? Do lado, do lado para o Fiel. A seguir marca-se cada vez. Tem alguma coisa para ele dar para lá uma vez. Ah, isso é associação, não tem culpa. Eu filhava na sexta-feira a avisá-lo. Aquilo tem que ser organizado, se não deve ser. Isso foi organizado, assim foi organizado. Já virá filmar. O que não era o hotel aqui? Ou vocês tiveram o teste lá para entrar. Você tem que ser o teu olhar, e o seu ver o que é. Tudo pode acontecer. Será que alguém vai aprender? Oh, a liberdade, eu quero Eu não quero entrar no jogo, mas não vou seguir. E aí